Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, gente? Ó, gente, eu vou fazer um pãozinho de leite em pó. Eu ia falar a marca do leite, é bobeira. Qualquer leite em pó, viu, gente? Então, é muito gostoso esse pãozinho. Eu sei que veio pra mim lá de Goiânia, lá de Goiás, aliás, da cidade de Trindade. Uma amiga que mandou pra mim. As pessoas sempre mandam a receita pra mim fazer, sabe? Eu acho bom, eu gosto muito disso. Então, é um pãozinho muito bom. Aqui, gente, na bacia, eu vou colocar... Ó, aqui eu vou colocar... 70 gramas de margarina. Ó, 70 gramas de margarina. 70 gramas de margarina. E 50 gramas de açúcar. 50 gramas de açúcar. 3 gemas. Só as gemas, né? 3 gemas. 1 pitada de sal. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui, pra depois misturar os outros. O, deixa eu dar uma mistura. Vamos dar uma mistura. Aí a margarina, o açúcar, o sal e as gemas, né? Agora aqui, vai 50 gramas de leite em pó, ó, 50 gramas de leite em pó, um sachezinho de fermento seco pra pão. Então, aqui, gente, tem 500 ml de leite morno. Eu nem mornei o leite porque tá muito calor, o leite é de caixinha, então ele não tava na geladeira que eu abri agora, a caixinha. Então, eu nem mornei o leite, tá? Então, aí, gente, eu vou colocar no leite aqui, ó. Vou colocando o leite, misturando bem. Tá um pãozinho bom pra fazer pra vender também, viu, gente? Você faz e coloca nas bandejinhas de isopor. Nossa, beleza! Beleza! Muito bom! Eu vou misturar bem aqui pra colocar a farinha de trigo, né? Aí, agora, eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Porque a farinha de trigo, gente, a gente nunca pode colocar ela toda, de uma vez. Porque você não sabe se vai passar, se vai ficar dura, né? Porque se faltar farinha é fácil, mas se passar, aí não tem jeito, né? Porque depende muito dos ovos, ou ovos maiores, né? Então, a gente tem que ir pondo aos poucos. Ó! São 500 gramas de farinha de trigo. Às vezes vai até mais, né? Depende do tamanho dos ovos. O tamanho da sua xícara, do copo, da sua medida, né? Eu amo fazer massa, gente. Amo fazer massa. Meu serviço é esse. Fazer pitandas. Faço bastante pitanda pra vender. Então, toda receitinha que me mandam, assim, ai, é uma beça. Muito bom. Eu acho que vai ser, a farinha vai ser mais. Pessoal, passei pra cá, pra sovar a massa, ó. Mas, é, é mais de, o meu foi mais de 500 ml de, ó, 500 gramas de farinha, tá? Por isso que não pode, assim, como faltou, poderia ter passado também. Não pode pôr tudo uma vez, tá? Aí, mas a minha foi mais. Os ovos aqui, de certo, são maiores. Minhas medidas também, né? Foi mais, então. Aí, é assim. A pessoa tem uma base de 500 gramas, né? Mas pode preparar que vai mais, tá? Olha, gente, que beleza. Aí, vamos sovar ela agora. Vamos sovar, mas sovar mesmo. Tem que sovar bastante. Então, gente, essas massas, se tiver muito, precisando de mais farinha, não fica pondo farinha, farinha. A massa ficou boa, soltando da mão, tá bom. Agora, se tiver soltando um pouquinho, assim, grudando um pouquinho na mão, suja a mão de óleo e passa na massa. Aí, que beleza, ó. Tá? Pra não ficar enchendo muito de farinha a massa, pra não pesar. Fica aquela massa, aquele pão pesado, pôr farinha demais, né? Então, faz assim. Vai sujando a mão de óleo e passando e sovando a massa. Aí, olha que beleza, gente. Olha que benção de massa, olha aqui. Olha que beleza, olha. Muito boa. Só que eu vou sovar mais. Tem que sovar bastante o pão, quanto mais sovar, melhor ele fica, né? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu pão, o pão que eu já fiz hoje. Ó, que amanhã eu vou pra feirinha e já levo o pão. Olha que beleza de pão. Olha que massa fofinha. Porque a massa, você tem que saber trabalhar ela, né? Olha. Então, esse aqui é sovado. Olha que beleza. Eu faço desse de doce e de sal. Esse é o sal. Eu faço uma faixa de 20 pães de sal e 20 de doce pra vender. Tem gente que fica sem ainda. Aí, é uma beleza. É uma benção esse pão. Aí, faço grande. Faço pequeno assim também, olha. Já tá tudo embaladinho. Ó, a mesma massa, tá vendo? Ó. Que fofura, tá vendo? Muito bom. E esse pão aqui, ele já tá no canal a receita, viu? Tem no canal essa receita desse pão. Tanto de doce como de sal, tá? Dá uma entradinha lá. Assista meus vídeos. Vocês vão achar a receita muito boa lá, tá? Tem muitos tipos de bolachinha de nata. As pessoas estão me pedindo, pedindo pra dar receita de bolachinha de nata pra vender. Que muita gente faz pra vender, né? Então, lá tem bastante receita de bolachinha. Tem vários tipos. E eu vou dar mais ainda. Viu? Pessoal aqui, porque a nata é um pouco difícil, né, gente? A nata não é todo lugar que tem. Então, se você não tem a nata, você põe creme de leite. Fica bom a mesma coisa. Fica até mais saboroso. Ai, que beleza, gente. Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar ela descansar mais ou menos uns 20 minutos. Uns 20 minutinhos. Depois, vou enrolar as bolinhas. É feito de bolinha. Vou enrolar. Deixar crescer de novo. Pra assar. Viu? Forno pré-aquecido. 180 graus. Assim, não é muito forte, né? Que o pão, a massa tem que ser assada devagar. Porque, se não, ela assa por fora. E por dentro, ela fica meia crua. Então, não pode. Tem que assar muito lento, né, o pão. Então, tá aí, gente. A hora que eu estiver enrolando, aí eu mostro pra vocês, tá? A hora que eu estiver fazendo os pãezinhos, tá bom? Daqui a pouquinho. Pessoal, a massa cresceu. Olha que beleza. Olha, tá coberta aqui com um filme plástico. Eu gosto de cobrir porque é melhor pra abafar ela mais, né? Porque aí ela cresce rapidinho. Ó, forno montada e polvilhadinha, tá vendo? Então, agora eu vou enrolar os pãezinhos. Minha mão tá limpinha já, tá? Ó, fazer os pães, as bolinhas. Pequenininho assim, ó. Porque o pão, ele é pequeno esse pão. E depois vai jogar uma calda de, vai jogar o leite condensado por cima e jogar leite em pó com açúcar. Ixi, vai ficar muito bom demais, não é? Então, e ele, a gente tem que colocar na forma mais pertinho do outro. Não pode ser muita distância. Porque depois ele vai, a gente vai jogar a calda, né? E o açúcar com o leite em pó. Então, ele tem que tá pertinho, viu? Ó, vou enrolando assim, ó. Ai, que beleza demais, pessoal. Faz aí, viu, gente? Faz aí pra vender, faz pra esperar visita, faz pra criançada. Muito gostoso. E vai ficar muito saboroso, né? Com o leite, não sei se eu põe mais perto. Tá bom. Com o leite em pó e açúcar refinado. Vai ficar muito bonito, né? Então, gente, ó. Vou enrolar todos assim. Viu? Vou enrolar todos assim de bolinha, tá vendo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá? Pessoal, ó. Já enrolei todos os pães, ó. Deram 41. 41 pãezinhos, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Deixar crescer de novo. Deixar descansar. Ele dobra de tamanho, quase. Aí, eu vou pôr pra assar, tá? Depois que tiver assadinho, eu volto. Vou mostrar o processo de jogar a calda e o leite em pó, tá bom? Pessoal, ó, o pão pronto já. Assadinho. Agora, eu vou fazer o processo de jogar o leite condensado, com leite. Aí, ó, uma meia lata, uma meia caixinha de leite condensado. E uns 100, 200 ml de leite de vaca, né? Aí, eu vou jogar aqui em cima. Ó. É uma delícia isso aqui. Muito gostoso. Imagina, gente. Olha aqui. Delícia. Agora, sabe o que que vai acontecer? Agora, eu venho com o leite em pó. Nossa, interessante demais, né, gente? Olha. Que coisa mais linda. Olha. Olha só. Agora, eu jogo o açúcar. O açúcar com o leite em pó. Olha só. Que delícia que fica isso, viu? Olha só. Olha que bom, gente. Muito bom, né? Olha que show de boba da gente. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. A minha calda tá por baixo. Então, o leite em pó com o açúcar refinado grudou nele, pregou, né? Tá quente ainda, viu, gente? Tá quente. Tem que ser quente. Olha que lindo. Olha que beleza, gente. Olha aí, pessoal. Nossa, tá muito quente. Olha que lindo que tá essa forma de pão. Que maravilha, gente. E o tanto que deve tá bom isso aqui, olha. O cheiro tá aqui, só vendo. Que coisa maravilhosa, ó. Olha, gente. Faz aí, tá? Faz aí na casa de vocês. Vocês vão amar. Vão adorar. Olha que beleza. Agora vai esfriar e vai pregar o leite em pó com o açúcar refinado com a calda por baixo. Nossa, muito gostoso. Aí tem mais esse aqui que eu vou fazer agora. Também, viu? Deu 41 pãozinho, tá? Olha que beleza. Tá, pessoal? E por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Assistam meus vídeos. Assistam os anúncios também, gente. Que ajuda bastante o canal, tá bom? E... Até a próxima. Tchau pra todos. Beijo. Tchau.